Fala galera, olá a todos, Franciato Games, só vai mais um vídeo para vocês, galera, e estamos aí finalmente com ele, o nosso Halloween Nights, nosso update da Clay, junto com o Caller of Life, né, então hoje está sendo atualização dupla, né, e claro que o que nos interessa aqui é as nossas skins, galera, nós já estamos com um drop novo na nossa plataforma roxinha, né, então vocês já podem estar pegando aí, né, os seus drops, né, e como vocês sabem, eu sempre recomendo algumas lives, né, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, é do Manipulador das Sombras, versão de Halloween, né, Shadow Manipulator, né, na minha opinião, assim, não que significa alguma coisa, eu acho que poderia ser outra coisa, né, gente, já temos, acho que essa já vai ser a quinta skin, né, ou quarta, não sei, você quer bastante coisa, tem item que ainda não tem, né, mas tudo bem, é uma skin de um item que é bem mais usado do que a nossa última, que é do nosso timão, né, beleza, então, estamos aí com o Manipulador das Sombras, lives recomendadas, eu vou deixar aí para vocês o meu grande parceiro Bruno System, né, também o Grand Hanks, né, os dois são grandes parceiros e fazem live, os links aí é só vocês conferirem aí na nossa tela, que vocês vão assistir uma live de qualidade, né, e vocês vão poder pegar os seus drops aí, né, com toda certeza, tudo bem? Então, vamos começar a brincadeira, né, gente, nós já começamos assim, cara, abriu o jogo, já tem um skin disponível para a gente, vamos lá. Ó, recebi um baúzinho, tá, não sabemos ainda o que que é, deve ter alguma coisa dentro dele, né, mas claro, os próximos aqui são os drops, tá, gente, olha só, vocês já vão poder ver aqui o que eu peguei, que é o ícone, né, ó, como ele fica, né, bem simplesinho, né, e por fim, né, o nosso último, né, que eu acabei pegando aqui, que é o nosso Portrait, né, o Portrait é bem bizarro, né, mas tem Portraitis mais bonitos, tá, mas tudo bem, ah, esse aqui é meu presente de diário, né, tudo bem, então, ganhamos umas botas aí, agora nós já vamos para os nossos locais, vamos ver o que que saiu de skin novo, vocês vão fazer o passo a passo aí, tudo bem? Vamos ao nosso Cura Cabinet, né, que é o mais interessante, né, vamos, eu gosto sempre de vir no Trade, né, e vocês vão ver que nós não temos nem um passarinho novo, então, é basicamente a mesma coisa que vocês vão ver aqui nesse momento. Passando aqui para as nossas curiosidades, né, nós temos aqui algumas coisinhas, né, deixa agora me movimentar um pouquinho, né, aqui para vocês, né, o nosso Vignettes, né, que eu gosto sempre de mencionar dessa vez, não veio nada, o ícones, né, vamos pegar aqui para vocês, esse é o novo ícone, né, a coleção Noite de Halloween, né, então, já é uma coleção que nós temos aqui no jogo há um bom tempo, o nosso Portrait, olha como ele fica, ó, então, foi esse daqui, nem um novo emote, nem um novo emote, e em barbas permanecemos nós mesmos, já que o Wilson e o Webber não ganharam uma nova skin, tudo bem? Mas claro que aqui em Pertence nós temos algumas novidades, né, já vamos chegar sobre elas, tá, para vocês, né, e temos aqui o nosso guarda-roupa do momento, certo? Tesouraria, nós vamos agora ver o que é esse baú, né, vamos ver. Halloween Nights Customs. Eu ganhei uma cabeça de flor da Wendy, junto com o traje, olha, da hora, gente, gostei, né, tudo bem que eu tenho, mas, cara, é muita coincidência, gente, você pode ganhar uma das cabeças aleatórias, tá, gente, aqui do jogo, nesse, aqui, dos 18 personagens, basicamente, todos eles têm essa coleção que está sendo completa nesse update, tá, gente, todos os que não tinham, agora tem, tudo bem, então, eu, por coincidência, nem o Andy ganhei do modo da Wendy, mas foi legal. Gente, uma coisa muito aleatória que aconteceu aqui, eu não estava esperando de forma alguma, e especificamente da coleção Halloween Nights. A Clay, ela pegou, inclusive, os personagens que não tinham, e fez a versão das skins para você vender no mercado da Steam como de linha. Então, sabe a skin que eu ganho da Wendy, gente? É uma skin que eu posso vender na Steam, e elas têm variações, gente, por exemplo, uma dessa, eu transformo ela em 1350 linhas, enquanto essa, de linhas, eu transformo em 450, então, não sei, eu vou deixar aqui por enquanto, gente, porque eu estou com um bom crédito na carteira aqui, então, acho que, deixa aí, gente, mas essa eu não estava esperando, não, tá? É, só para deixar bem claro, essa aqui me pegou de surpresa, tá, bem? Assim como os pertences, ó, isso aqui, eu já vou chegar nele, ó, é um chapéu do Altinho, e ele ganhou uma versão também que você pode vender, tá, bem? se você tiver a sorte de ganhar, certo? Por essa eu não estava esperando, mas já vamos chegar nesse assunto. Prontinho, gente, estamos aqui agora, ó, todos os anteriores eu já tenho, né, então, basicamente isso, né, só que você pode comprar individualmente, se você quiser um skin de um personagem, né, e... basicamente, né, a coleção traje, né, como sempre, classificão, baú, todos os sobreviventes, né, de traje, né, por R$ 26,89, e o Survival Custom Chest, parte 2, com seis novas, aqui, ó, vocês vão ver, ó, por exemplo, ó, você vai ter o Wigfried, Max, o Randy, tudo bem, Willow, Wilson, 12 conjuntos, então, para você que ainda não tem esse conjunto, aproveite que vale a pena, né, e eu não tenho esse daqui, que é o que realmente me interessa, né. Prontinho, gente, vamos lá. Ó, o Wanda, nossa Wirt, Walter, o chapéuzinho do Walter, né, vale sempre relembrar isso, né, o Wurtox, o nosso Wally, e por fim, o nosso Warwood, né, então, ficou aí, todas as sete skins maravilhosas aí, para vocês. Prontinho, gente, estamos aqui agora, com todos eles, ó, oficiais, aqui todos, com seus trajes, né, então, a coleção traje, né, ou costumes, né, como o Rick, geralmente conhece, né, está finalmente completa, com todos eles, né, e as novidades, né, que nós temos aqui, o Walter de abelha, a nossa Wirt de Toadstool, né, o nosso Wormwood, daquela salamanda, que vocês encontram lá na Ilha Lunar, tudo bem, também, lá na Ilha Lunar, ou quando vocês ativaram do Caret, temos o nosso Wally, né, o nosso Wartox, ele ficou das renas do Klaus, né, basicamente, o nosso Wanda de Bispo, né, então, temos o Bispo, e a Torre, né, só está faltando agora, o cavalo aqui, gente, para fechar o conjunto, né, mas ficou bem legal, né, pronto, gente, estamos aqui no nosso mundo, né, mostrando aqui para vocês, ó, como que ficou, tudo bem, começando com o nosso Wally, certo, e vamos tocando um por um, o Wartox, ó, como ele fica aqui, bem interessante, né, certo, a nossa Wart, ó, ficou muito maneiro, essa skin dela, gente, na moral, muito boa, o nosso Walter, que fica de abelhinha, né, como vocês estão vendo aí, ó, e, deixa eu fazer aqui o, o chapéuzinho, né, com a skin dele, ó, muito legal, ele ganha aqui, só que, para você ter o efeito completo, você precisa, do chapéu dele, que aí ele mostra, né, a característica, principal do mesmo, ó, vamos lá, ih, já tá bugado, é, já tá bugado, tá, gente, então, vamos lá, o Blue Boy, ó, agora sim, ele ficou com a parte de cima da abelhinha, ó, ele tá sem skin, ó, sempre acontece isso, né, geralmente, daqui a pouco eles vão arrumar, gente, mas, basicamente, ó, é o chapéuzinho de abelha do Walter, ela, sabe que ela tá tendo skin no chão? Ela tem visual, no chão, ó, muito bom, então, mas aí depois eles vão corrigir, com certeza, sempre acaba acontecendo, uma coisa desse tipo, quase todos, já aconteceu algumas vezes, e, acho que até em vídeo de skins, eu já mostrei isso, algumas vezes, tudo bem? a nossa Wanda, que fica de bispo, tá, gente, então, ela fica dessa forma, só que aqui, para a Wanda, gente, eu tenho que mostrar também, ó, por exemplo, é mais fácil mostrar por aqui, ó, que vocês conseguem ver, o ciclo dela, não muda muito, ó, assim, ela fica um pouquinho, meio mais, um pouquinho, gordinha no final, meio corcundinha, assim, na forma velha dela, ó, e nessa daqui, é, que é a fase, mais, mediana, né, aí nessa daqui, o cabelo dela, fica claramente, bem mais claro, a mesma coisa, só que mais claro, né, ó, viu, não mudou muita coisa, mas muda, a parte idosa dela mesmo, então, ficou, desse jeito, o ciclo da mesma, tá, por fim, gente, nosso Wormwood, né, olha como ele ficou, né, só que vale lembrar, né, que o Wormwood, também, tem mudanças de fase, então, vocês vão dar uma olhadinha, ele vai ficando, olha só, marronzinho, fica o, vermelhinho, que basicamente, é quando você vê ele, o, a salamandra, né, que temos aqui no nosso jogo, ela fica madura, tá, gente, então, e ficou mais ainda, tipo assim, já abrindo, a Dragon Fruit, ó, então, vocês vêem, vê como ele vai ficando, vai desabrochando, ó, muito bom, né, ficou bem legal, essa skin dele, eu achei uma das melhores, muito bonita mesmo, né, o estilo da mesma, né, e aqui, gente, basicamente, o que eu tinha para mostrar, era, no nosso vídeo de hoje, era isso, gente, porque, ah, mas não teve uma skin nova, que você teve, teve uma skin nova, a que vocês estão vendo aí, do nosso drop, né, basicamente, né, não teve, muito bom de fugir, né, e aqui, ó, o nosso chapãozinho, ó, o Pine Tree, do nosso Wall Team, não teve nada, assim, de tão estragagante, né, e deixa eu só chegar aqui, para vocês, ó, como vocês vão vendo, ó, já temos três skin, como eu falei, era um item que, eu acho que não precisaria muito, nesse momento, mas tudo bem, é a skin desse manipulador, né, essa aqui, a padrão, e essa já são as três novas, sendo que essa, já foi um drop do passado, entendeu, então, já, novamente, nós tivemos um drop de, um item que já tem skin no jogo, porque, assim, como eu sempre falo, basta você vir aqui, ó, você quer pegar, coisa assim, ah, e não tem skin, ó, por exemplo, não tem skin, ali, ah, mas, por exemplo, independente, gente, não tem, ó, não tem pra isso, ó, não tem a fazenda de cogumelo, esse gadina é rétio, ou, aquele do, das ruínas, seria legal, se você for aqui, roupas que, a galera gosta de usar, alguma vestimenta ou outra, por exemplo, ó, nós temos aqui, é, as roupas que fazem com a toma do com o elefante, não tem, ó, esse colete não tem, capa de chuva não tem, é, a pele do bege, entendeu, que tem coisas que ainda não tem skin, então, por isso que eu falo, eu acho que dá de você conseguir priorizar outras coisas, mas, tudo bem, gente, certo, e lembrando, gente, que tem novos pontos disponíveis para vocês resgatarem no Clay Hellroids, inclusive nesses pontos, né, que eu andei olhando lá, né, vocês podem resgatar duas skins que, não estavam disponíveis antes, né, que uma delas, é essa fogueira hidrotérmica aqui, certo, então, é uma das possibilidades, porque, ela não é da coleção de evento, né, específico, e a outra skin, eu estou chegando nela aqui, ó, é da nossa máquina de ciência, então, vocês podem, pegar os seus pontos, e resgatar essas duas skins que não estavam disponíveis até o momento de hoje, tudo bem? Galera, se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa seu like nele, inscreve no canal, joga no momento, comente o que vocês acharam, nos encontramos aí, semana que vem, nós vamos estar fazendo mais algumas coisinhas na Mega Base, do que mudou no Halloween Nights, e olha só, the game is auto-pause, Sarah, Elise, tudo bem, então, agora nós temos pause nesse jogo, ó, pause, vai vendo, pause, então, agora nós temos, tá gente, ó, temos pause, pra ninguém botar defeito mais, entendeu? Então, até a próxima, tchau, tchau.